Olá, caros amigos estudantes de programação do Second Life. Hoje aprenderemos sobre a estrutura de repetição chamada Looping, do tipo 4. Continuem praticando os exercícios propostos em nossas videoaulas. Se inscrevam em nosso grupo Scripted Center Brasil no Second Life, aderindo também ao nosso canal no YouTube. O download dos exercícios se encontra em um link abaixo de cada vídeo. Encomendamos que refaçam os códigos para fixar as lições. Com a palavra agora, o professor César. Bons estudos. Isso aí, muito obrigado, Iamon. Então, vamos estudar aí a estrutura de repetição chamada Looping, também conhecida como Loop, do inglês. E eu vou sair aqui do Second Life, vou para o editor externo, correto? Então, vamos lá. Bem, então, aqui já no editor externo, vamos aí aprender sobre o que é uma estrutura de repetição. Uma estrutura de repetição, também conhecida como Looping, nós vamos aprender aí o do tipo 4. Vocês já aprenderam aí sobre a estrutura controlador de fluxo, o IF, né? O FOR, ele também, ele é considerado um controlador de fluxo. Visto que, o FOR, ele vai fazer com que determinados códigos, né? Então, o FOR vai fazer com que repita determinados códigos, né? Que são os comandos. Ele vai fazer com que os comandos repitam várias vezes. Nós vamos ver isso aí na prática, tá? Então, o Looping, na verdade, Looping vem do inglês que é uma repetição. Ele vai fazer com que certos códigos sejam executados diversas vezes, várias vezes, tá? E vai ser, vão ser repetidos. Bom, então nós temos aqui o quê? Nós temos aqui o estado, né? O default, né? Temos aqui o começo do script e tal, ali. Temos todo o corpo do script aqui. Temos o evento ShotStart. E aqui dentro nós temos uma variável. Essa variável aqui do tipo inteira, eu fiz uma variável contador, tá? Então, botei cont aqui que é o contador, tá? Todo o, no caso, o Looping, no caso, o Looping, ele precisa de um contador, tá? Ele, essas estruturas de repetição, elas precisam, elas trabalham com o contador. Então, eu tenho aqui, ó, o Looping, né? A estrutura da repetição, que é o FOR. Dentro do FOR, eu vou ter, aqui, a inicialização, tá? Que é essa parte aqui, a inicialização, a primeira parte é a inicialização, tá? É da onde eu vou começar o contador. Isso aqui eu vou atribuir um valor ao contador, tá? Da onde o contador vai começar. Vocês podem observar que o contador aqui, o inteiro, né? Porque esse contador aqui vai ser um tipo numérico, né? Tipo inteiro. Eu não dei nenhum valor a ele, eu não atribuí nenhum valor. Eu só nomeei e falei que essa variável seria chamada cont, de contador. Então, ele está valendo zero aqui. Esse contador, vocês já sabem, estará valendo zero. Aqui, eu atribuí um valor ao contador, tá? Eu quis dizer que esse looping vai começar o contador valendo um, tá bom? Então, é aqui, ó. Na inicialização, eu coloco aqui da onde eu quero começar. Qual o valor que eu quero atribuir ao contador. Esse contador aqui, que é a mesma variável. Vocês podem ver que é a mesma variável. Cont, cont. É a mesma variável, certo? Então, quando começar o looping, quando a pessoa clicar a primeira vez, o contador aqui vai valer um. De zero, ele vai valer um, quando ele vir para cá. Aí, aqui dentro, eu tenho o quê? Eu tenho a condição. Vocês se lembram aí do if, né? Que o if, todo if, tem uma condição. Então, para que repita esses códigos aqui, ó. O looping, ou a repetição é o quê? Vai repetir tudo que está aqui dentro, várias vezes, tá? Tudo que está aqui dentro da chave, será repetido. Isso é um looping. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai vir, vai voltar, vai ficar repetindo. Todos esses códigos aqui serão repetidos, tá? Determinada a quantidade de vezes. Essa quantidade de vezes vai ser determinada pela condição. Aí, veja bem, a condição diz assim. Se o contador for menor ou igual a 5, olha só. Se o contador for menor ou igual a 5, vai fazer o quê? Vai fazer com que o contador receba 1. O contador vai receber 1 a cada looping. Cada vez que ele lê isso aqui, o contador lá em cima vai receber um número, vai adicionar. Isso aqui, ó. Aí, aqui eu tenho o quê? O incremento. Isso aqui é o incremento, ó. Do contador. Você se lembra que o contador, ele não vai variar se não tiver um incremento. Então, ele tem um incremento aqui. Eu botei contador, né? Mais, mais. Contador, mais, mais é o quê, gente? É a mesma coisa de eu falar isso aqui, ó. Que contador, mais, mais. Posso fazer assim. Contador. Contador, posso botar assim, mais, ó. Mais, um, ó. Posso fazer assim, tá? Ou posso falar também que contador é igual, contador mais um. Mas aí fica mais fácil a gente colocar mais, mais, tá? Que é a mesma coisa. Você, contador, mais, mais. Você já sabe que vai adicionar 1 ao contador. A cada vez que fizer o looping, vai adicionar 1 ao contador. Até o quê? Até que a condição não seja mais verdade. Enquanto a condição for verdadeira, ou seja, enquanto o contador for menor ou igual a 5, ele vai continuar repetindo. E quando o contador aqui for 5? Quando o contador aqui for 5. E quando o contador for 6? Quando o contador for 6, já não vai mais realizar, não vai mais satisfazer. Até 5 vai satisfazer o requisito. Vai repetir mais uma vez. Quando chegar a 6, aí ele não vai mais repetir essa estrutura aqui. Vai sair do laço e vai parar de repetir os códigos desses que estão aqui dentro. Então, o if, se lembra que o if só realizava um determinado, só executava um código quando ele era verdade? Nesse caso aqui, o looping só vai acontecer enquanto essa condição aqui for verdadeira. Porque como o contador começou valendo 1, essa condição aqui era verdadeira no princípio. E vai realizar o código e vai adicionar mais um contador. Então, o contador aqui vai variar, gente. Ele vai valer aqui, ó. O contador vai valer 1. Depois, o contador, quando repetir a primeira vez, vai valer 1. Quando repetir a segunda vez, o contador vai mudar. Vai valer 2. Aí aqui, ó. Você pode ver que o contador vai valer 2. Aí vai adicionar mais um ao contador. O contador vai valer 3. E assim vai, até o contador valer 5. Quando o contador valer 5, a condição aqui, ó, ainda é verdadeira. Por quê? O contador, ele é menor e igual a 5. Aí vai ler mais uma vez. Aí vai adicionar mais um ao contador. Quando adicionar mais um, o contador vai valer 6. Quando valer 6, ele vai chegar aqui e vai testar essa condição aqui, ó. Falar, opa, contador aqui, contador agora, lá em cima. Você sabe que mudou lá em cima, aqui embaixo também muda, né? Contador agora vale o quê? Vale 6. Opa, não dá mais. Não é mais para realizar o looping. E não é mais para adicionar nada ao contador. Quer dizer, ele não vai fazer isso aqui. Ele vai pular. Daqui, ele vai soltar para cá, ó. Não vai fechar mais código nenhum. E vai parar o script. Não vai mais repetir. E enquanto estiver na repetição, o que acontece? Ele vai ler esse código aqui primeiro. Vai ler isso aqui, ó. LL set text. Ele vai mostrar o contador. Ó. Esse LL set text. Você sabe o que ele faz, né? Que esse código aqui, essas funções... O que essa função faz? Essa função vai fazer o quê? Vai colocar um texto, né? Em cima do objeto. No caso, uma caixa lá. Então, como o contador é um número, É um tipo de variável inteira para número, Você vai ter que fazer um string. Vai ter que converter o contador de número para string, Para que possa ser exibido em cima do objeto. Então, vai mostrar o número sendo adicionado. Vocês vão ver o número sendo adicionado aqui. Vocês vão ver o contador aqui, ó. Modificando, aumentando o valor, Até chegar a 5. Depois de chegar a 5, vai parar. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Porque aqui, pediu para repetir até 5. E se eu colocar aqui, meus alunos, 10. Aí, o que acontece? Ele vai repetir esses códigos 10 vezes. Então, eu colocando 5 aqui, Vocês já sabem que vai repetir todos esses códigos 5 vezes. Tá? Então, é isso. Aí, o que acontece? Ele vai colocar um texto em cima da caixa. Ele vai falar o número de repetição do looping. Vai mostrar o número de repetição que aconteceu. Né? Aqui com a cor verde. E aqui, sem transparência, na letra. Aqui, vai colocar a primeira cor vermelha. Vocês vão ver o objeto oscilar a caixa. No caso, oscilar entre a cor vermelha e verde. Ele vai fazer com que a cor fique vermelha. Aí, vai aguardar 1 segundo. Porque aqui, ó. Slip 1 segundo. E vai colocar o cubo verde. E vai aguardar mais 1 segundo. Vai fazer isso 5 vezes. Então, vai ficar repetindo esses códigos 5 vezes. Bom. Então, é isso aí. Eu vou voltar para o Second Life. Nós vamos ver isso aí na prática. Tá bom? E aí, a gente vai mudar também o número lá. Para a gente verificar isso acontecendo. Então, o looping. Só resumindo. O looping, ele faz uma repetição. Essa repetição. Aqui, ó. Nós temos aqui a inicialização. Que é o valor inicial que nós vamos dar ao contador. Nós temos aqui a condição. Tá? Que é a condição, ó. Aqui, ó. Condição. Que vai fazer com que a repetição aconteça até que essa sentença aqui se torne falsa. Enquanto essa sentença for verdadeira. Enquanto a condição for verdadeira. Vai ser repetido o número de vezes que foi estipulado aqui. E aqui é um incremento. Ou seja, vai adicionar um a cada momento. Tá? Do looping. Aqui também vocês poderiam colocar... No caso aqui, geralmente é usado o incremento. Mas a pessoa também pode botar decremento. Tirar um. Aí, se quisesse inverter o looping aí, podia também. Mas aqui, geralmente é incremento. Geralmente a gente bota aqui mais mais. Tá? E aí, vai repetir tudo o que está aqui dentro. Quantas vezes o aluno quiser. Toda vez que o aluno, que a pessoa, quiser que determinados códigos sejam repetidos determinada quantidade de vezes. A gente vai usar o looping. Tá? Então, o looping é muito útil. A gente... Toda vez que nós quisermos que determinados códigos sejam repetidos 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, a gente vai usar o looping. Beleza? Tudo bem. Vamos lá, então. Vamos para o Second Life. Bem, isso aí. Eu estou aqui de volta ao Second Life. Agora nós vamos ver aí o exercício aqui, né? É... funcionando. Vamos ver aí, na prática, né? Funcionando aí a caixinha aí. Bom, eu vou deixar a Elisa clicar aí para ver o que vai acontecer. Ela vai pedir ela para clicar para ver o que vai acontecer. Tá bom? Olha só. A princípio, nós temos aqui... É... É... Eu vou resetar o script aqui primeiro. Tá? Vou resetar o script aqui. Tudo bem. Pode clicar, mano. Ó, Elisa clicou. 1... Olha lá. 2 é o número mudando. 3... 4... 5... E pronto. E parou de oscilar. De piscar. Você viu que a caixa... O que aconteceu? A caixa, ela mudou de cor, né? Ela mudou de cor. Aqui o número começou... Veio aqui para 1. Aí 2, 3, 4, 5. E parou no 5. Então, o contador, ele foi até 5. Ele repetiu 5 vezes. E a caixa oscilou. Ela ficou vermelha, verde. Vermelha, verde, né? Ela fez aquilo tudo lá. Que nós tínhamos visto no exercício. Eu vou abrir o script aqui para vocês observarem de novo. Repetiu aqui a sequência dos códigos. Aqui nós temos o quê? Nós temos aqui o for. Aí tem aqui 5. Tá vendo? Então, ele oscilou isso aqui. Ele fez com que isso aqui tocasse 5 vezes. Ele leu do começo. Ele leu do começo. A primeira, a segunda. Foi aqui até o final. Depois, ele leu de novo. Aí, e de novo. 5 vezes. Ele repetiu. Ele executou todas essas funções que estão dentro da chave aqui, ó. Dentro dessa chave. Ele executou. Tá? 5 vezes. Você vai ver ali, ó. Que ele vai executar, tá? Existe um outro repetidor. Um outro laço de repetição, tá? Um que nós vamos aprender. Que é chamado do. O do. O do é diferente do for. Porque o for, você... Toda vez que você tiver uma quantidade já em mente. Quantas vezes você quer que repita. Você vai usar o do. Não. Você vai usar o for. Você que já tem a quantidade. O do, enquanto estiver acontecendo um evento. E você quer que ele repita. Ele vai ficar repetindo. Pode repetir inúmeras vezes. A gente vai aprender depois o do. Mas, por enquanto, estamos aprendendo o for. Então, nós colocamos aqui 5. Eu vou de novo. Fique observando aqui. O número vai variar. Porque o contador aqui, ó. O contador aqui vai variar. A contagem vai variar. Vocês podem ver que vai ser adicionado 1 ao contador aqui, ó. Toda vez que acontecer, vai ser adicionado 1 ao contador. E aqui vai variar. Então, dentro aqui a gente vai ver. Como vai repetir esse código aqui várias vezes, o contador aqui você vai ver variando até 5. Depois eu vou colocar 10 aqui. Você vai ver que vai contar até 10 e a caixa vai oscilar. As cores vão oscilar muito mais, até 10. A gente vai contar quantas vezes oscilou também. Vamos contar o número primeiro. Pode clicar de novo, coração. Ó. 1. Olha lá, ó. 2. Tá vendo? Ó. 3. É o número mudando lá, ó. 4. 5. Ó. E vai parar no verde, tá? Ele parou no verde. É. Porque o verde aqui, ó. É a última cor aqui, ó. Tá? Parou no verde. Então, ele tocou aí, é, 5, 5 vezes. E a cor oscilou 10 vezes, porque ficou vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde. Como são duas cores aqui, então ele oscilou 10 vezes, vermelho, verde, vermelho e verde. E o número, é, o ciclo foi 5, mas a cor ficou vermelho, verde, vermelho e verde, né? Até um total de 10 vezes, né? Porque as cores ali, você pode ver que tem duas funções setcola. Agora, eu vou colocar o número 10. Olha só. Com o meu 10 aqui, aumentando. Quero aumentar meu looping até 10. Então, você vai ver que o número vai aumentar até 10 aqui. Vou salvar o script. Vou pedir para a minha assistente ali, que também é minha esposa no Second Life, para que ela possa fazer o teste para a gente ali. Vocês vão ver que agora vai oscilar até 10. Correto? Pode ir, querida. Ó. Olha lá. 1, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, está dando um lagzinho, porque isso é normal, né? Dando um lagzinho, dá um atraso aí. Mas vocês viram que foi até 10, está vendo? E assim, eu posso fazer com que vá quantas vezes eu quiser. Vou botar 20 aqui. Salvar. Correto? Pode ir, coração, pode clicar. Olha lá. 1, 2, e assim vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, vai até 20, 15, 16, e vai indo, tá? Vai indo certinho. Isso é porque está dando um tipo de... Que eu estou gravando o vídeo, então dá um certo lag, um certo atraso aí. Mas ele foi até 20. Você vê que aí você pode repetir os códigos, né? Repetir os comandos ali, quantas vezes vocês quiserem, através do número aqui. Correto? Então, aqui é o valor inicial do looping. Que é o valor inicial que vocês vão começar aqui, tá? Beleza? E aqui nós temos a condição do looping. Tá? A condição. E aqui nós temos o incremento. Essa parte aqui é chamada de inicialização. Onde vai iniciar o valor do looping. Tá? Inicialização. Aqui nós temos a condição. E aqui nós temos o incremento. Que adiciona um a cada. Bom, acho que vocês entenderam aí. Bem, então, essa foi a aula de hoje. Tá? E eu vou deixar aí a palavra aí com a minha querida aqui, a Elisa. Que ela vai falar pra vocês aí mais algumas coisas aí e tal. Deixar ela se despedir de você. Pode falar. Olá, gente. Boa noite. Então, é isso aí. Chegamos ao final de mais um beijo. E queremos agradecer mais uma vez, tá? A todos vocês por acompanharem as nossas videoaulas. Estarem aí presentes todo dia, dando uma olhadinha no YouTube pra ver se tem uma aula nova. E sempre tem novidade. Então, muito obrigado. É isso aí, amigos. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau.